A DÉBIL Eu que sou feio, sólido, leal, a ti que és bela, frágil, assustada, quero estimar-te sempre, recatada numa existência honesta de cristal. Sentado à mesa de um café de vasso, ao avistar-te há pouco fraca e loura, nesta babel tão velha e corruptora tive tensões de oferecer-te o braço. E quando socorresto um miserável, eu que bebia cálices de absinto, mandei ir à garrafa porque sinto que me tornas prestante, bom, saudável. É lá e vem, disse eu para os demais, e pus-me ao olhar vechado e suspirando o teu corpo que pulsa alegre e brando na frescura dos linhos matinais. Via-te pela porta envidraçada e invejava talvez que o não suspeites esse vestido simples, sem enfeites, nessa cintura terna, imaculada. Ia passando a quatro, patriarca, triste eu saí, doía-me a cabeça, uma turba ruidosa, negra, espessa, voltava das iséquias do monarca. Adorável, tu, muito natural, seguias a pensar no teu bordado. Avoltava num largo arborizado uma estátua de rei num pedestal. Sorriam nos seus trens os titulares e ao claro sol guardava-te, no entanto, a tua boa mãe que te ama tanto que não te morrerá sem te casares. Soberbo dia, impunha-me respeito à limpidez do seu semblante grego. E uma família, um ninho de sossego, desejava beijar sobre o teu peito. Com elegância e sem ostentação, atravessava as brancas, belta e fina, uma chusma de padres de batina e de altos funcionários na nação. Mas se a atropela o povo turbulento, se fosse por acaso ali pisada, de repente paraste, embaraçada, ao pé do numeroso ajuntamento. E eu, que urdi as desfáceis e esbocetos, joguei ver, com a vista de poeta, uma pombinha tímida e quieta num bando ameaçador de corvos pretos. E foi então que eu, homem varonil, quis dedicar-te a minha pobre vida, a ti que és terno, dócil, recolhida, eu que sou hábil, prático, viril.